Minha vida é de vaqueiro e eu amo essa morena Comecei acorregado, com 10 anos de idade Só que na minha cidade, eu fiquei enfeitiçado Por um pedaço de pecado, linda, nova e pequena Lembro muito dessa cena, me apaixonei ligeiro Minha vida é de vaqueiro e eu amo essa morena Com os tempos fui crescendo, um pouco distante dela Mas com pensamento nela, a vida ia vivendo Sou vaqueiro exercendo, pra ela já fiz poema Só ela me envenena, com o seu olhar parceiro Minha vida é de vaqueiro e eu amo essa morena Uh, 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 uh Eu ia pra vaquejada, ela estava presente Torcia pra eu tá na frente E tá baque na boiada, do cavalo eu desmontava Beijava ela sem problema Seu beijo tinha um sistema De amor puro e verdadeiro Minha vida é de vaqueiro E eu amo essa morena